Mãe, né? Mais uma caravana. E aí, João, chega aí. É, irmão. Mais uma caravana, hein? Jacobino, eu chegando atrasado como sempre, mas é aquilo mesmo, o ônibus tá aí ainda, a nossa espera. E aí, vamos que vamos? Expectativa grande aí. Mais uma no interior da Bahia, né, pai? Mais uma no interior da Bahia, conhecer uma cidade nova. Isso aí. Cachoeira e principalmente uma vitória. Não tem barragem dessa vez não, né? Tem barragem dessa vez não. Pra quem não sabe, assista lá o Trojê que é, pra você ver a barragem que esse aqui levou a gente. Meu amigo. E o Buzú aí, ó. Bruno aí já na van, e é aquilo mesmo. E aí, Arthur Maia? Arthur Maia é na primeira caravana aqui, ó, que vai tomar no canal. Vete a barril, vete Kauan, que não é Kauan transmissão. Eu já coloquei ele em feira, velho, e você? Quando eu fui caravana. É, isso é verdade. Rapaziada aí, ó, todo mundo já dentro do ônibus, ou não, também o ônibus tá vazio. Mas é aquilo mesmo, rapaziada. Tamo junto, viajar aí, mais uma, é nóis. E aí, caravana? Mais uma viagem no interior da Bahia. Jacobina. Jacobina. Teve aí em 2017, segunda vez. Tem aqui o mesmo, Bruno, Zé Lito. Vamos junto, galera. Boa vitória, porra! Faltou Júnior, cadê Júnior? Júnior tá no mercado comprando Guaramix. Porra. Não bebe, não bebe. Aí ele vai gritar, é Guaramix e água, é Guaramix e água. E aí, rapaziada, pra quem pediu mais informações, é 100 reais a caravana. Vai ter pra Feira de Santana, dia 10, dia 10 de fevereiro, 50 reais, open bar. Ônibus executivo, muito conforto, qualidade, segurança. E provavelmente vai ter pra Juazeiro também, se enrolar. Juazeiro, 22 de fevereiro, hein? Então se preparem aí, reserva aquela graninha, a gente sabe que o Campeonato Baiano... E procure reservar logo, eu vou conhecer logo, estoura, estoura. A gente sabe que o Campeonato Baiano, a galera não incentiva muito, não tem muito apelo, mais a gente viaja, vai conhecer a cidade, né, galera? Não vai só pro jogo, não. Chega lá, a gente vai conhecer Cachoeira, Rio, a rua toda. O pessoal que tem dúvida aí sobre a nossa qualidade, sobre o trabalho, a gente trabalha com os melhores ônibus, a viajou a open bar, algumas viagens, como a Juazeiro agora, tem hospedagem, café da manhã, então... É isso aí. Vocês aí que tem essas dúvidas aí, podem confiar no nosso trabalho, dê um voto de confiança aí, antes de esperar vocês na próxima. Qualidade do ônibus aí, ó, pai, filé, vou filmar lá dentro depois na viagem aí. E é nóis, valeu, caravana. Vamos lá, hein, mais um aqui, capaz. Porra, a motorista meteu a música aí, pambi. Boa, boa, boa. E aí, homem? E aí, beleza, né? Frio da porra nesse buzô aqui, ó. E aí, velho? Frio da desgraça aqui dentro, porra é essa, velho? Opa, aí todo mundo com merda ali, ó. Piloto voltou pra foder aí, velho. Piloto voltou pra foder. Salve, salve, Jacobina. Jacobina e Vitória, 30 reais, arquibancada meia. Agora, pessoal, tem meia arquibancada, velho. Arquibancada, não vou botar arquibancada inteira. Tem só metade da arquibancada. Na moral, velho, você deve voltar andando pra Salvador. Tamo com o parceiro Levi aí novamente, né, Piloto? Segunda vez. Costamos e voltamos. Jacobina, cidade boa. Quem quiser conhecer aí, é isso aí. Vamos pra Cachoeira agora, parceiro... O parceiro é guia turístico. Vamos lá. O tempinho tá meio feio aí. Já tá com o ingresso em mãos, como vocês viram aí. O tempinho meio pancho. Vai dar um tempo, oito horas ainda, viu? Quatro horas, a gente vai dar esse rolé aí. É nóis. Arthur Maia. Diga aí. Um rolé. Tu é de Cauã, que não é carro de transmissões. Nossa, Paulo. É nóis. Aí tem piloto, rapaz. Tá achando o que? Sinistro, viu? Acho que a gente vai assistir o jogo de lá mesmo, velho. A gente bota um premierzinho no celular, pan. E assiste de lá mesmo, porque... Porra. Mas rodas é de boa porque só desce. Aonde eu fui amarrar meu jegue? Vamos lá, né? É bom. Visual bonito aqui, viu? Foda, hein? Foda, hein? Salve, rapaziada. Depois de um rolezinho de quebrada aí pela cidade de Jacobina. A gente conheceu aí Cachoeira, conheceu outro pico lá, que vocês acompanharam as imagens aí. Estamos partindo para o jogo aqui. Cidade vazia até então, mas vamos ver se mais perto do estádio está rolando o movimento lá da torcida de Jacobina. Agradecer aí aos 16 mil inscritos que a gente bateu aí. A gente vai fazer mês que vem três anos de canal. Então é uma marca muito bacana aí, 16 mil inscritos. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado também a caravana rubro-negra que nos proporcionou essa viagem aí. Se você não segue, siga lá. Arroba vai aparecer aí. Mandar um salve aí para toda a rapaziada de Jacobina que acompanha o canal. Recebi muita mensagem lá de gente falando Pô, eu sou de Jacobina, vou para o jogo. Tanto torcedores do Vitória quanto torcedores do Jacobina. E é muito bacana a gente acompanhar isso do futebol baiano. Ver que as cidades têm a identificação com o clube. Eu acho isso do caralho. Em 2017 eu vim e vi que é uma torcida de fuder. A torcida acompanha o time mesmo. Parabenizar aí a todos. E aí galera, estou aqui com a rapaziada dos fiéis. Estão chegando aí agora, chegando pesado. Já vindo para essa caravana aqui. Vai rolar outras caravanas também. Rapaziada, vai falar um pouquinho aí para vocês. Estamos nas próximas caravanas, Juazeiro, Aracaju, Feira de Santana. Chegamos para fortalecer o Esporte Clube Vitória. Nesse momento que quanto mais a torcida está presente, está precisando da torcida. Tem que chegar junto com o time e fortalecer a nossa equipe. É isso aí. Aqui a gente apoia todas as torcidas que são em prol do Vitória. Ninguém quer ser maior que ninguém. Todo mundo em prol do mesmo objetivo. E é aquilo mesmo. Daqui a pouco vamos entrar para o jogo. Estamos juntos. Salve, salve, fiéis. Valeu, é nóis. Palpite, eu chutei 2x1, Vitória. Chutei 2x1, Vitória. Ainda bem que não deu para ouvir o placar dele. E você? E você? Foi quanto? 3x1, Vitória, hoje. Calma, mijão. 1x1, 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 só pra cantor. Obrigado. Olha aqui, bom vlogzão, aqui, ó. Bora! Quanto hoje? 3x1, é nóis. Valeu. Bora, 550 Vemo ganhar, negou, vamos ganhar, negou, vamos ganhar, negou, vamos ganhar, negou. Oh, oh, oh. Vamo ganhar, negou, vamos ganhar, negou. Vamos ganhar, nego Todos de grande valor Somos um pro negro, não temos temor Estamos contigo em qualquer lugar Nós temos o que está na terra e no mar Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou o grito de glória Eu sou vitória de coração Negou, 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 negou Eu sou vitória, eu sou leão Somos um grito de coração Vitória no pico É bobadão, eu vou, eu vou Torcer pro time que sou fã Eu vou levar faixas e bandeira Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou separar de bancada pra sentir mais emoção Porque meu time bota pra fuder E o nome dele são vocês que vão dizer Vitória com emoção Doze minutos de jogo Que gol fundido, viu mano? A falta de atenção na cor, vem a cara, né velho? Negou, 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 negou Eu sou vitória, eu sou leão Somos pro negro de coração Negou, 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 negou Foi um lançamento miserável desse parada Os caras furam Vamos virar negou, 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 negou A vitória não consegue criar nada, só chutando pra frente, isso canteio. Parceiro aqui de Jacobino, que acompanha o canal, tomou o gol aí, mas vamos virar, né? Vamos virar, vamos virar. Como é seu nome? Andrei. Um salve pro Andrei. 3x1 viu, 3x1. Valeu. Todos juntos... Na República, ninguém Richtyo, oi me entreteniu ao leveiro mal. 3x2, azul, 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 azarejmanes, young as a Urija e Católica, agon Cabinet, bondade, 있잖아요. Fico! 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 Foi de quem ele nem vi? É de Carlos? É isso ai! Vamos virar Nego! 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 Sai, sai, sai! É por você Eu canto até o final E vamos, vamos E vamos, vamos, vamos Cadê a camisa do Vitor Amado? Mandar um salve pra Léo Cabral aqui, meu parceiro lá de Ilhéus. Ele é de... não é de Ilhéus não, é de... do lado lá. Ele é de Valença. De Valença, manda um... Tio de Gabriele, manda um abraço pra ele aí, pra ela também. Tamo junto, tá chocando esse primeiro tempo aí, velho, meio fraco, né, velho? A paz tá difícil. Tá foda, mas... Tá ainda aí... engrenando, né, velho? Com certeza. Mas tá triste. A camisa da Vitor Amado ficou... tá guardada. Tá guardada. Eu já vim usando ela. Já vim usando ela, já suou o pan, veio pro jogo com outra, mas tá sempre representando. Com certeza. Salve. Pivetinho, fã do canal aí, ó, Sede Jacobina. Mora aqui. É, Capim Grosso. É, Capim Grosso é aqui do lado, a gente passou lá. E você acompanha também? Se não acompanha, vai acompanhar com ele lá. Valeu. Ele vai fazer mais um, e vai ter o resto. E aí, que é mulher bolando, porque eu não entrei nada. E aí, porra! E aí, que é mulher bolando, porque eu não entrei nada. Dois a um, eu tô acertando o placar, hein, Pivetinho? E aí, vai pra cima! Vai pra cima, Leandro, quero te ver campeão. Somos todos guerreiros, cantamos um jogo inteiro. Com muito orgulho, com muito amor, amém, eu sou vitória, com muito orgulho, com muito amor, amém, eu sou vitória. Que tá sempre cantando. Sai, 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 sai. Nada. Vitória, eu te carrego no peito. Vitória, você é meu amor. Vitória, essa é a sua torcida. Que tá sempre cantando. Que tá sempre cantando. Vamo, 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 vamo. 44 minutos de jogo E adivinha quem está acertando O segundo placar do ano Mais uma vez Segundo do ano O outro foi contra o Motoclube Já acertei um empate Diga-se de passagem O investidor apreensivo que meteu 3x1 Está esperando um golzinho Hoje é meu pai Não que eu fique triste se o Vitória pivesse um gol Mas hoje é meu Segundo do ano que eu acerto Pode votar lá em Vitória e Motoclube O vencedor ganha Um bolinho de Madá Tentações Salve Madá Tentações Sabe Eu sou Vitória Eita porra Eita porra Não é possível não Hoje é pra ser meu esse placar Rapaz Depois dessa aí pai Agora eu aceito Depois dessa aí Praticamente o último lance do jogo Falta na entrada da área Para o Jacobina E agora eu estou apreensivo Porque eu posso perder o meu placar E um ponto né E dois pontos né Na verdade a coisa agora é mais séria Nada nada Desgraça Caralho Pivete No travessão Pivete Agora o jogo ficou emocionante Ronaldo ia achar nada Que pariu cabeça Se tivesse dois goleiros ali pegados Mano hoje é pra ser meu placar Um aqui Um aqui e uma na sequência lá Pô Descanteio pro Jacobina Caralho Nem sei quanto ele deu de acréscimo Tá em 49 já Cara hoje é meu Hoje é meu Hoje é meu Hoje é meu Sai 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 Ronaldo Sai 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 Nada Segundo hein pai Fim de jogo papá A foto oficial da caravana rubro negra Pera aí 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 Ó velho Olha eu aqui Pera aí Pera aí Ué caravana Ué caravana Ué caravana Ué caravana Tamo junto Tamo junto Paró É nóis 5 horas da manhã Foi que eu dou isso agora É nóis Tá ligado Um salve pra Caldas Era pra gravar isso Era pra gravar isso Não é que a gente tava comprando sorvete Um salve pra Caldas Caldas que ainda não é vitória Mas por motivos naturais Deixa aí no comentário Hashtag CaldasVitória Caldas no Barradão Se tiver mais de 50 Ele vai colar Eu não sei nem quem é Mas é aquilo mesmo Tamo junto Vamos arrastar Caldas pro Barradão Próximo jogo É isso aí Tamo junto É nóis Jacobina 1 Vitória 2 Foi segundo placar Que eu acerto no ano Então esse ano Vai rolar Vai rolar Mais jogozinho feio Achou o que Pivete Triste né Jacobina O Jacobina Botou Vitória na roda Botou na roda A verdade é essa Voltou pressão Voltou pressão Os caras saiam jogando Tocando Apanho Vitória Parecia que tava na final de Copa do Mundo Porque não conseguia sair jogando Deu parada pra retirar Tá de boa? Agora se ligue Se ligue Parabéns à torcida do Jacobina Muito bom Eu parabenizei da outra vez que eu vim Vou parabenizar novamente Por cima da cidade Pouca visa do time Cantaram ali no final Apoiaram mesmo Após a derrota Mas é isso rapaziada Mais uma caravana aí Primeira do ano Mais pra frente Vou ter mais Siga aí Caravana RBN oficial Dá essa força lá Pra ficar ligado aí Nas próximas caravanas Agradecer a Levi aí Que como sempre Como na outra vez aí Fortaleceu pra gente aí Deu um rolê com a gente Pela cidade Agradecer a Angela Obrigado Angela Angela fortaleceu também E agora é dormir Até chegar E amanhã é trabalho Amanhã é trabalho Ou não também Vou dormir pra porra amanhã Valeu rapaziada É nóis E amanhã é trabalho